Oi amiga sua louca e oi migo seu louco! Eu fui assistir Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Antes de começar a falar sobre esse filme, eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem aqui no canal É só descer aqui embaixo, clicar no botãozinho e inscrever-se Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações aqui do canal Comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que também me ajuda super Bom, eu fui assistir Piratas do Caribe, que é um filme que não tinha uma continuação faz muito tempo Eu devo confessar que eu nem lembro dos primeiros filmes, né? Porque eu tenho bem amnésia, bastante amnésia Mas enfim, vou falar sobre esse novo Já começando, o nome do filme é A Vingança de Salazar E Salazar é nada mais nada menos do que Javier Bardem Que gente, é Javier Bardem que se fala? Javier Bardem Que eu amo esse homem Eu adoro ele nos filmes, adoro a toção dele, adoro ele Acho ele um gato, né? Um gato da terceira idade, aquelas Tem todo aquele bafafá lá do Johnny Depp de ter agredido a mulher dele e tal Assim, não sei se tem provas, não vi muito sobre o assunto Mas, né? Tavam querendo boicotar o filme E meio que eu tento não misturar isso, né? Tipo, do cara ser um bom ator e dele ser um idiota na vida real Então eu deixo isso meio separado, se ele é um imbecil Eu não vou querer ficar, né? Vendo a vida pessoal dele Mas ele como ator, eu tento meio que separar e tento enxergar mais o personagem Mas enfim Eu gostei bastante Eu juro que eu não esperava que eu fosse gostar Porque meio que eu não gosto, assim, desse tipo de filme Sei lá, eu acho que meio que me cansa Mais ou menos isso Mas eu gostei muito desse filme Já começa ali, todo o começo do filme é super bem feito, sabe? A parte que vai mostrar o Salazar E daí mostra também o Orlando Bloom É Orlando Bloom o nome dele? E também mostra o Orlando Bloom ali O personagem que é filho dele e tal Então já começa aquela história ali O comecinho da história que vai ter no filme todo Então essa introdução ali desses personagens Essa introdução dessa história Já super me deixou empolgada, assim Eu amei o começo, achei super bem feitinho e tal Explicou super certinho Porque assim, eu que não lembro dos filmes antigos Fiquei com medo de ficar meio perdida, né? Mas não, o começo do filme já deixa tudo explicadinho Do que vai acontecer depois, né? O que vai mostrar ali no filme todo Bom, o personagem do Johnny Depp, o Jack Ele é bem bebum nesse filme Ele tá bem bebum Eu não lembro se nos outros ele era assim Mas ele é um personagem engraçado, né? Que a gente gosta dele A gente sente aquele amorzinho por aquele personagem, sabe? É um filme um pouco longuinho, né? Demais Tem 2 horas e 33 minutos Eu fiquei com medo de, assim, ficar cansada assistindo o filme Mas eu não fiquei cansada, sabe? Tem filme que a gente fica, é meio cansativo, sabe? A gente quer que acaba logo Esse eu não senti isso Não sei se vocês também sentiram a mesma coisa, né? Mas eu gostei bastante E assim, devo dizer que me empolguei pra assistir Eu não tava nem um pouco empolgada Mas ali assistindo eu fiquei empolgada E gostei bastante E recomendo que vocês vão assistir Eu tenho certeza que vai ficar muito tempo em cartaz, né? Porque Piratas do Caribe, né? Já tem todo aquele nome, toda aquela fama Esse filme, aqueles Uma coisa que me incomodou um pouco, vai De ter aquela coisa de parentesco, sabe? Tipo, não sei quem é filho de não sei quem Mas ninguém sabe Aí depois a gente descobre Depois a outra pessoa não vai descobrir Enfim Essa coisa de, ai, um ser filho do outro Um ser irmão do outro, sabe? Tipo isso E eu fiquei meio incomodada com isso Porque eu acho que não necessitava, né? De, sei lá, quem É um menino ser filho de não sei quem É um menino ser neto de não sei quem Tipo assim, eu não tô falando exatamente o que Pra vocês também não saberem, né? Pra menina acabar contando spoiler Mas, enfim, é um filme que eu gostei bastante E, assim, o melhor de tudo São as, né? As caracterizações As fantasias A gravação A fotografia do filme e tal E isso é o que mais me impressionou Assim, é super bem feito A gente fica ali Nossa, que cena bonita Mas, enfim Eu acho que é isso Falei demais Comentem o que vocês acharam do filme E é isso Até o próximo vídeo E tchau! Tchau!